DJ Jalimbois, é talento puro ao seu dispor Você sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, narco tudo e gogoando Tô de corpo inteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim no passado A mãozinha pra cima e vai pra lá e vai pra cá Vai pra lá e vai pra cá Tudo e vou voando, não quero te ver Por isso não espero que eu venha Quem sabe canta! Você tá preparada pra enxugar meu show Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Galera do camarote lá do esquerdo, tá pressão aqui, pô! Você tá preparada pra enxugar meu show E quando descobri que ela dormiu com o outro E aí? Me ajuda Meu amigo Herminho tá só no love aí com a sua madame E a Jayla Pode crer Me segura na cama porque não corra Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe onde vai tá o tempo todo correndo perigo Olha o Hermínio tá no caqueado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo inteiro, sentimento amarrado Mãozinha pra cima e vai pra lá e vai pra cá Viver no futuro, esperando volta pra mim no passado Aí tu quer voltar com a desgraçada E ela te bloqueia, né? Aí não tem combate, meu irmão E agora? Toma aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho E já já te acho marcante Me bateu uma saudade Já sei que eu não posso negar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade E agora? Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez E já sei! Lembrei Quem tá bloqueado É muita raiva no estudo Quem já bloqueou um contatino aí, galera? Quem já bloqueou? Quem já bloqueou um contatino aí? Porra tá na mesa Quem já bloqueou um contatino aí? Canta aí! Lembrei E aí? Quem tá bloqueado E quem já foi bloqueado alguma vez? Canta aí com tristeza Olha eu chorando e dando porra Que conta aí com tristeza Meu amigo Hermídio tá chupando língua! Haliboy E hoje terça-feira tem mais cola azul! É verdade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9-9-12-5-0-0-3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Vocês! Quem sabe canta aí De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar que acabou Alô Pretino Furtado Mas não é tão Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Pra lá e pra cá Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Valor Rossi Valor Hermínio E guarda o conselho Que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas se eu corro É só os meus casais Apaixonado Não iria Nem eu ficar assim Chegando em casa Mas se alguém perder Ele vai voltar pra mim Se você me baixa Canta aí pra ela Meus cachorrões E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí Ele estuca a mãozinha pra lá e pra cá Melhor você pensar direito agora Olha a saquinha Vibe do Halliboy Aqui toca tudo Só quem sabe Pega da mãozinha da gata E vai dançando Vai bailando pra lá e pra cá Nesse jeito Que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro E agora Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um Canta aí Quando fazer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim E aí Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quem sabe, irmão! Vou beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judéia Marques E agora? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Olha o livramento aí! Pense no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis E agora? Aprender a melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Diz aí! Eu tô de repente é porque eu tô Ali, boy! Agora, meu cowboy! Tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Cadê o Big Live, hein, rapaz? E perguntar nome depois Olha a nossa parceira Marcioni Cavalcante Lá tá aí também do camarote Alô, Marcioni! Bora, mini live! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim E hoje, terça-feira, tem muito mal Os Calabazum! Os Calabazum! Pais de amor, Hermínio! Lindão! Mini live, Halliboy! E ciente pra inventar Quarta-feira, demais pra maquiapar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis Quem sabe escandão! Melhor sensação Bora, meu cachorrão! Já senti Foi ver que nem doeu Espera, espera, espera! Pelo seu bebo mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chorginho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salto e Bateu e foge Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar O seu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do peito E o cara que Nem queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Calma, deixa eu respirar um pouco Respira, vai, respira, vai Respira Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista É, até seis, né? Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro No rosto Gente, quem tá afim de dançar até seis da manhã E faz barulho Hoje a gente vai até seis, hein? Quebra de novo Tá comigo E depois de dez testes marcantes, hein? Eu preciso Quem tá afim de dançar Marcante Aí faz barulho Pra esse erro gostoso Vai, Vim Vai Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acima errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E assim, ó Meu irmão é pros casais dançarem Agarradinho, rapaz Não dançava, agarradinho Vai ser um gostoso E agora E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais Mas tá naquela hora É assim Então, Halliboy É hora de tocar as marcantes, meu DJ Chegou a hora da gente dançar aquela marcante Mas tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser bem marcante Valeu, professor Valeu, professor Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar E aí, paz de amor Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Tocando belas canções Pra você me escutar Só quem sabe Canta aí Quero te amar Nem que seja De longe Te admirar E o CD tá ao vivo, hein Eu acho que sexta-feira Já vai dar no meu canal do YouTube Procura no YouTube DJ Halliboy Te admirando Na janela do meu É a vibe do Halliboy Eu me apaixonei E você não percebeu Vermelho Halliboy Big live E lindão Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Halliboy Vai virando Joga a mãozinha pro céu E dá-lhe sal 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 Todo mundo E aí, Big live Halliboy E aí, Big live Bora, Big live Bora, Big live Bora, Big live Bora, Big live Te esperei Que bom que você vê Meus cachorrões Está aí comigo Pode crer Tudo que realizei Agora eu sei que é de verdade Esse nosso amor Alô, lindão Esse nosso amor Oh, amigo A supernada E hoje até seis da manhã Viu, galera Com DJ Braz Até seis da manhã Deixa comigo Na nave eu viajo, baby Junto com meu amor Do we know when you started At this time at a party But now we're rockin' Love and dance Oh, that's not it Yeah, hello, I'm afraid It's just a new play We're heavy, heavy, heavy Just a chance now No ouro negro eu te encontrei Você dançou comigo Eu me apaixonei Quem é do papão aí faz barulho Galera do leão joga a mãozinha pra cima E dá-lhe sal, dá-lhe Paz e amor batendo pesado, Hermínio Galera da segunda ponta Galera da segunda ponta Já quero é Da segunda ponta Galera da segunda ponta Vem, 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 vem Um, dois, três, já Dá-lhe o caqueado, o caqueado, o caqueado, o caqueado, o caqueado Cagueado, o caqueado, vai O caqueado vai Música Alô, Pretino Furtado, ele tá aí comigo, obrigado, Magírio, um abraço do boy Pergunto por que me deixou sozinha, amor, o que fiz pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Pergunto por que me deixou sozinha, amor, o que fiz pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Quem sabe canta! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vá viver o seu amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vá viver o seu amor Me libera, não insista, vá viver o seu amor Desejo proibido 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 Bora meu parceiro Roça Galiboi Segura menino E ae? DJ querendo beat O DJ lançou mais um hit, cachorro. O homem do Festival da Pupunha tá aqui comigo. Obrigado, menino. Valeu. Um abraço, DJ. Ali, boy. E agora? Na pruma leve das paixões que vem de dentro Chapadinho, meu caralho azul. Gala dos camarotes também. Eita, só no caqueado, Herminho. No teu cavalo, peito, nunca pela alma. Dá-lhe, caqueado, menino. E o sol parando nossa... Vibe do Halley, boy. Na pruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar do meu... Bora, meu parceiro lá. Alô, Simone. E a parceira Michelle também tá aí. Maravilha, quase, bora Michelle pra cima. E o CD tá ao vivo, hein? E o sol parando nossa... E já já, Herminho vai ter uma sequência. Mas, rapaziada, sai beijar na boca. Afinal de contas, é dia dos namorados. Carolina foi pro samba. Carolina foi pro samba. Alô, meu parceiro Ross. Cadê o Ney, rapaz? Carolina foi pro samba. O homem da Publort tá ali. Pode crer. Carolina foi pro samba. Carolina foi pro samba. Obrigado, pessoal do meu camarote. Lado direito aí, tá Chapadinho. Caralho foi pro samba. Caralho foi pro samba. Nosso lado esquerdo também. Carolina foi pro samba. Gente que nunca dançou. Nesse dia quis dançar. Só por causa do cheirinho. Todo mundo tava lá. Quem vai beber até de manhã? Levanta a mãozinha. Carolina. Todo mundo tava lá. Carolina. Foi chegando o delegado. E o nosso Calabazum mais uma vez, Chapadinho. O solzão do paz e amor por sinal. Hoje lançando o seu cenário. Parabéns, meu DJ Arminio. Meu parceiro Pretinho Furtado, não Pretinho. Quarta-feira nós. Segura, menino. Um, dois, três, já. Rapaz, o paz e a boa tá batendo pesado, hein, irminho? Tô sentindo no peito a pancada do negócio do som, papai. Tô sentindo no macete. Quero o pilança pra ela, essa treva é assim. Rally Boy. Já comi. Brotou, parecia a tempestade, tanto raio que brotou. DJ Indão. E ele é sua dama, tá aí comigo, do lado direito. Obrigado. Lado esquerdo, não é verdade, né? Carinho, saca com a cor. Saca com o carinho, saca com o carinho. Lado esquerdo, Ana Nias, lá do UFC. Lola Nias, um abraço com muito carinho, maninho. Tu sabe quem é nós. Ele é a Madame Day, né? Dona Marcleia, Racleiva, coisa assim, né? E tem sonho, parou, quem vem pra tocar. Cadacada, 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 cadacado, amor. Só que a sua carinha, saca com o amor. Só que a sua carinha, saca com o amor. Esse ódio de Giovanna tá lançando a nota. Só que a sua carinha. Andou volando gostosinho pra bem. Eu tô chapado, já golei um fininho. Num espelhado vai sentar gostosinho. Senta com o futeu, senta no macete. E a parceira Simone do Guiandra Show. Alô, meu parceiro Léo! Tanto raio que brotou, parecia tempestade, tanto raio que brotou. Só que a sua carinha, saca com o amor. Só que a sua carinha, saca com o amor. Só que a sua carinha, saca com o amor. Parceiro Paulo da JP Empreendimentos. Obrigado, Paulo! Só que a sua carinha, saca com o amor. Bora se Rale-Boo! Já! Rotei, caramba! E aí, DJF de PL, do F2Celo. Convido as montagens pra tocar minha caixa. Começa, 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 começa. Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. Hora de Acrita, o aniversário do Esquenta Barba. É o Pais é burro lá, né? É isso? Alô, Maninhas! Obrigado, meu parceiro Valdo, do Calamazoo, do Nadal. Alô, Marigô! E aí, brother? Pra gente conversar diferente, é lá, gente! Galiboy! No baile do Egito, o mano vai te devorar. Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. E aqui? No baile do Egito, o mano vai te devorar. Voltei, caralho! Voltei, caralho! E aí, DGF de PL, do Efeiticeiro? Convido as montagens pra tocar minha caixa. Bora fazer diferente, é esse milho! Na pegada de chapéu, porra no forrazinho desse jeito. Começa, chope! Ele tem dinheiro, é bonito, é estourado. Ele só tem caro... Meu parceiro Nildo, do Grupo S.A. Alô, Nildo, um abraço, Maninho! DJ Werler, se o bora, Maninho, não refresca não, meu Deus! A melhor de nós, seu caro é empresário. O profissão é empresário, o homem tá estourado. É o coroa boy, é o coroa boy, que as nabinhas ficam... É o boy na parada! Chá comigo! É o coroa boy, é o coroa boy, que as nabinhas ficam... É o coroa boy, é o coroa boy, que as nabinhas ficam... É o coroa boy, é o coroa boy, que as nabinhas ficam... É o coroa boy, que a Moça Protegui a cura! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar, vem se juntar Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Tem alguém cansado aí? Tem! Quem vai sair em meio dia chapado aí faz barulho! Bora dar uma agitada na jazda que a doquinha deu o bairro dos namorados! Vai vir! Aqui toca tudo! E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima E dali na palmilha, e dali na palmilha, e dali na palmilha Quem tá gostando da festa aí faz barulho! Quero ver todo mundo sair do chão! Um, dois, três, explode! E aí o dragão! Ações! Eta, eta, eta! Eta, eta, eta! Eta, eta, eta! Uou! Obrigado, Erminho! Alô,ームiro! Alô, Lindão Mini Live Lidia Guerlerson tá aí comigo, Alor Rossi E aí meus cachorrões Só quem tá solteiro sai do chão, sai do chão, sai do chão A torcida Domingão, Jão Pula, sai do chão, a torcida Domingão Pula, sai do chão, a torcida do papão Pula, sai do chão, a torcida do Leão E aí meu parceiro lá Esse aqui é o homem do cráter, alô Ezequiel Um abraço, maninho, tem com o DJ Haliboy CD tá ao vivo É o parceiro da Dias Já trinta o aniversário do Skit FC O Paz e Amor vai tá por lá batendo pesado O Duel do Hermínio, o negócio vai ser louro, né Marilu? DJ What I Do Já Virou rei, véi Já já a gente vai tocar aquelas zumbas com o baile dos namorados Dancero e Bega Radirio Meu irmão entupiu de uma vez O nosso colaba azul Bora Valdo Quem tá solteiro aí faz barulho Quem passou o dia dos namorados solteiro Quem não beijou na boca ainda hoje, galera Quem não beijou na boca ainda hoje 3, 2, 1 Tu lindão Obrigado pessoal do Barazinho, tá aí o presente comigo O Pretino, o Vinícius tá todo mundo Alô Barazinho Galera que me trouxe né, meu irmão, no barco aí, valeu Já Cadê as mulheres solteiras de Alajás, aí Joga a mão pra cima E tá ali na palmilha 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 Sai do chão, sai do chão, sai do chão Bora meu pai, seu amor, batendo pesado E quem tá muito feliz aí, levanta a mãozinha Quem já beijou na boca hoje aí, hein Quem já fez besteirinha hoje aí Vai devagar com a tua rainha, que a gente tá sabendo E ali boy Virou rei verminho E os cachorrões dão valor aí Bora misturar rave com o eletro, bora Now I won't feel those heavy shoulders no more My life got better now I finally leap into joy Yes, all the people wanna come here and say Oh, yeah Come on and join this rhythm of my life Alô, Boruncia Tá aí com a gente presente, obrigado Nós passei no Natal O rei do beatback O ombro de fechava da pupunha Tá aí com a gente Bora dar uma volta em 94 agora Vamos lá O ano com o Hermínio nasceu 94, hein, o lindão São gêmeos, hein E aí This is the rhythm of the night Oh, night Oh, yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh, yeah The rhythm of my life The rhythm of my life Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palmilha E bate na palmilha Eta, eta, eta Eta, eta, eta JÁ Só pra descontrair um pouquinho, hein E os camarote chapadinho Já já terminam Já já terminam E o boy já vai pra reto final A festa até seis da manhã E agora? Run away, run away Run away and save your life Run away, run away Run away if you want to survive E aí E aí E aí E aí, meus cachorrões Agitando Run away, run away and save your life Run away, run away and save your life Whoa, run away and save your life Run away and save your life Oh, run away and save your life E aí? Aí o Ervinho da Balô! Bora pedir live! Rallyboy! Um, dois, três! Agora! Aí o Neguinho do Bambu tá aí comigo! Comércio sempre no apoio! É só pra aquecer um pouquinho hein! E aí o Pretiro! E aí o Pretiro! E aí o Pretiro! Agora eu quero ver quem é realmente bom de perna hein! Bora meus cacharrotes! Mostra aí como é que é! Quando o sol bater mais quente em Marundá! Aquele corpo tão lindo que eu vou olhar! Quando o sol bater mais quente! Ei Macapá! Aquele corpo tão lindo que eu vou olhar! E aí sereia! Hehehehe! Minha sereia! Veitada na areia bronzear! Rallyboy! Baby! A gente terminou! E agora o que restou! Chapadinho até a sexta da manhã! Terminou! Rallyboy! Minilive! E o Nidão! Paz e a mão! Você foi muito especial! Mas que legal! Foi de você! Isso Moreno! Até seis! Até seis hein! Isso! Seis! Seis beijos! É de coração! É pura verdade! Você merece ser feliz com outro alguém! E aí mini live! Quando estava com você! Era tão gostoso! E aí pretinho furtado! Era carinhoso! Quando só você chamava o meu nome pela cor! Agora o que me resta é encontrar alguém! Que tenha as qualidades que você tem! Que a família dela não se envolva com romance a dois! O chefe tá no caqueado hein! Só posso te dizer que já estou legal! A procura de uma mina é muito especial! E essa mina meu amor não pode ser você! A senhora! Haliboy! Isso sim! Isso que é marcante pra mim! Isso que é marcante! 1900 e algumas golinhas! É do Elidão É verdade Cachorrões Eu me amarro todo dia Eu bebo certo e curto a fantasia É do tesouro Não te troco por ninguém Não vou no brega com a gatinha Curtindo o som, tomando a cervejinha É o sabor Ainda mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar E aí? E agora? Só bebo Eu bebo A serpa conquistou meu coração Só bebo A serpa conquistou meu coração Fora sim Meu pai, esse amor batido pesado, Hermínio Ei bebê, bebê Você está na vibe do Halliboy, meu amor Já Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Aqui toca tudo boy Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E aí? E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar Meu parceiro mini live Está aí com a gente Bora mini Um abraço grandão Tu sabe que é dói Tá ali boy E vem, vem e vai A gente vai até sexta da manhã, viu galera Bora beber até sexta da manhã, viu Hermínio Ela me beijava, me abraçava, me apertava E dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que está toda hora Afim de jerecar E agora? E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava Nossa, calabazinho, ela já Mas se imagina Chapadilho Queria jerecar E vai E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Assim, Halliboy Let's go Próximo sábado tem Halliboy Lá é no Juruparim Município de Afuá Lá no Forrazão do Bucurão Vai ser bom demais, ei Vai, Michele, vai dançando, vó Salva, 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 salva sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A imicidão do meu amor Por ti Não se expressar E agora? Por ti não se expressar Por ti Eu menti Meu parceiro Rossi também tem comigo Alô Rossi Um abraço, Marilton Sabe quem é nós Já sofri Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi Nunca iria te deixar Meu amor Meu azar E agora? Nunca iria te conhecer O que eu posso Eu sou Para mim Amor Pra cima, garoto! Halliboy Chá comigo, bebê! Obrigado aqui, bicho cachorrões, que tá aí com a gente Alô, pretino furtado também, tá aí na frente Fora desse jeito Halliboy Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está afim Vai graduando, Hermínio! Agora sim, bicho! Agora fiquei bonito aqui na frente, hein? Já já termino dentro das principais as melhores Quando nem fala de amor Sei que ela vai se amarrar Tem um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar E agora? Pelos, pelos, pelos... A senhora! Vibe do Halliboy Aqui Aqui toca tudo Soca e sabe e vai! Um, dois, três, vai! Halliboy Tudo pouquinho até as seis da manhã Halliboy E o mini live Mais pálvora Um, dois, três, já! Impressionante, Hermínio! Pessoal na reda, eu pé de jeito e maneira Viva de jeito! Bora até as seis! Com teu amor Longe de mim Eu me sinto tão triste sim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos que a gente passou Lado a lado com o nosso amor Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo para mim E aí? Bascão Tá vigia O pota então DJ Juni Tu é bem Com meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Bascão Tá vigia O pota então DJ Juni Tu é bem Com meu amor Eu só quero te amar É a vibe do Halliboy Aqui toca tudo E já já termino Meu parceiro Léo Tá aí com a gente Bora Léo E aí Pretinho Adão a vida E tem momentos E a tristeza E o café O bem O bem Pode mandar meu patrão Mande aí Pega lá Pega o pretinho E aí Simone Hoje ela tá aqui com a gente Só quem sabe vai assim Música A sombra até Ni bien telé Ou isolé Mãe Faut par o plé Música Léo ni l'amor Poupa ni la jam Mãe puti tu sa Tu sa E é desespero E agora Foi bacana Quanto dia Até que o pessoal Saiba dançar O Zuki Mano Tá aqui já Jão Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagoa o meu coração E aí Dudu 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 Obrigado Bequim Para os cachorrões Que estão aí com a gente Aqui na frente Obrigado vocês Um abraço Halliboy Dudu 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 Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu Como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Nosso parceiro Rafael Amar Dudu Da barbearia Eu sei que RF do corte né Manif Dudu Obrigado Rafael Valeu Manif Dudu 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 Leandro Camilo aí comigo Valeu hein Dudu Dudu E agora? Só para descontrair um pouquinho Tudo certo pretinho Quarta-feira é nós mani E agora? Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão do sol Você não vê Marcoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão do sol Você não vê Marcoa o meu coração Vai Dudu 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 Teu calor me aquece, tua boca me excita, amor Sensual, vai! Sensual, dentro Sensual Dentro e fora Sensual, dentro Sensual, dentro e fora Sensual, dentro Sensual, dentro Sensual, dentro E aí, Pretino Furtado, um abraço, Marinho! Dentro e fora Meu parceiro Léo, também tá aí, presídio Léo Peraí você, Madi Sombro azul